Acesse o site simularconsignado.com.br, uma empresa há mais de 8 anos no mercado, o que é legal, tem o certificado FebraBank, que dá toda a segurança para você, aposentado pensionista do INSS. Você é do grupo de risco, você vai fazer tudo, seu empréstimo consignado, sem sair de casa, online, Daniela. Isso mesmo, trabalhamos com os melhores bancos. E vai encontrar a melhor taxa para você fazer o seu empréstimo consignado. O que é legal, só você tem o acesso a esse link, isso é muito importante. Isso mesmo, você vai fazer uma assinatura digital com reconhecimento facial. Ou seja, só você tem acesso a esse link e vai tirar todas as suas dúvidas, uma assessoria, uma equipe total que está te esperando agora pelo WhatsApp, você de todo o Brasil. 11, 9... 9, 381, 50, 85. E também pode acessar o site simularconsignado.com.br, a melhor taxa. Eles vão encontrar para você uma empresa com toda a segurança há mais de 8 anos no mercado. Estou falando de simular consignado. Entre em contato.